Oi pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma receitinha. Eu já vou começando a preparar aqui o molho, tá? Eu vou fazer um molho de linguiça toscana. Eu estou adicionando aqui um pouquinho de banha de porco, uma colherzinha de sopa, mas você pode usar a gordura que tiver em casa. Ó pessoal, aí agora eu vou adicionar meio quilo de linguiça toscana. Eu tirei a peg dela e dei uma amassadinha com um garfo. Aí eu vou deixar ela fritar aqui até ficar bem douradinha. Ela vai começar a soltar a água, tá gente? A água dela mesmo e aí depois ela vai começar a fritar. A linguiça toscana é uma linguiça muito saborosa. Tem a de frango também, dá para usar a de frango. Ó, já está começando a fritar, ó. Eu vou fazendo assim com a colher para poder desmanchar os torrões que fica. Já está bem fritinha, soltou a água e começou a fritar. Vou adicionar agora três dentes de alho. Aqui tem uma cebola picada. A minha cebola era pequenininha, então eu coloquei duas, mas pode ser uma cebola média. Vou deixar refogar a cebola e o alho até começar a ficar fritinho, para esse molho ficar bem saboroso. Ó, pessoal, já está fritinha a cebola e o alho. Aí eu vou adicionar um tomate picadinho. Vou adicionar aqui pimenta do reino a gosto, manjericão seco a gosto, cominho e chimichurri a gosto, tá? Vou deixar dar uma refogada nesse tomate, deixar ele ficar bem murchinho. Ó, o tomate já deu uma refogada. Aí eu vou adicionar uma xícara de molho de tomate e vou colocar um pouco de água aqui dentro da xícara. Ó, um quarto de xícara de água, tá? É menos de meia xícara. E uma colherzinha de café rasa de açúcar, para tirar um pouco da acidez. Eu gosto de usar o açúcar que é mais prático, então é só pegar o açúcar, colocar. Vou deixar cozinhando um pouco aqui no fogo bem baixinho, enquanto eu vou colocar o macarrão para cozinhar. Ó, a água já está fervendo. Vou adicionar uma colher de café de sal na água. E vou colocar 250 gramas desse macarrão aqui, ó. Eu comprei desse, que aí vai entrar recheio dentro do molho, né, de linguiça. Vou deixar cozinhar o dente de 5 a 6 minutos e vou escorrer. Ó, o macarrão já está cozido, agora eu vou escorrer essa água para misturar no molho. Ó, meus amores, o molho já cozinhou, ó, no foguinho bem baixinho. Olha que delícia, gente. Agora eu vou adicionar um pouquinho de sal. Eu não tinha colocado sal ainda. E vou adicionar também, gente, meia lata de milho e meia lata de ervilha e cebolinha verde. Eu comprei já junto, tá, gente? O milho e a ervilha, então é meia lata de cada, eu acho que vem dentro daquela latinha. Ó, já está prontinho o molho. Ó, que maravilha. Hum, o cheirinho está bom, hein? Agora eu vou misturar a massa aqui. Ó. Agora é só misturar. Ó, pessoal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou preparar o molho bechamel, tá? Que depois eu vou montar tudo na travessa. Vou colocar o molho, o queijo, o ovo. O molho branco é bem fácil. Eu vou adicionar aqui uma colher de sopa bem cheia de manteiga. Vou adicionar também uma colher de sopa de farinha de trigo e um tiquinho de sal. Vou misturar bem essa farinha pra dissolver aqui na manteiga. Quem não quiser usar farinha de trigo, pode adicionar uma colher de sopa de amido de milho dentro do leite. E dissolver dentro do leite pra depois colocar aqui na panela junto com a manteiga, tá? Dá certo também. Agora eu vou adicionar 300 ml de leite aos poucos e mexendo. O molho branco com farinha de trigo, gente, fica mais gostoso do que com o amido de milho, tá? Ó, vou adicionar todo o leite, 300 ml. E agora eu vou ficar mexendo até engrossar. Ó, gente, já começou a ferver. O segredo do bechamel, gente, do molho branco ficar bem gostoso. Tipo aqueles molhos brancos de lasanha que a gente compra pré-pronta. Não tem aquele molho em branco gostoso em cima, então. O segredo é deixar cozinhar de 10 a 15 minutos. É, sempre mexendo. Se agarrar no fundo, agarrar muito, é só trocar de panela sem mexer. Agora eu vou deixar cozinhar aqui por esse tempo. Olha, pessoal, já se passou 14 minutos. Olha como que tá o molho. Tá lindo. Vou adicionar um pouquinho de pimenta do reino a gosto. Se quiser pode colocar a noz moscada também, que é muito bom. Só que a minha noz moscada acabou. E tá prontinho o meu molhinho. Meu molho branco. Quanto mais cozinha ele, mais gostoso ele fica, tá, gente? A pimenta pode colocar ela na panela pela peneira, tá, gente? Aí não vai ficar o gruminho. Mas eu não ligo, não. É pra mim mesma. Agora eu vou montar. Ó, vou colocar o macarrão aqui na travessinha de vidro. Essa travessa é média. Lembrando que eu já liguei o meu forno, tá? A 230 graus. Ó, o macarrão tá bem molhadinho, não tá seco. E vou adicionar por cima o molho branco. Vou dar uma espalhadinha. Se quiser que esse molho branco fica mais líquido, mais molinho, gente, adiciona uma caixinha de creme de leite. E por cima vou adicionar queijo mussarela. Aqui eu tô usando 250 gramas de queijo. Só pra dar uma gratinada mesmo. Ovos cozido. Eu tô usando um só, tá? Só pra dar uma decoradinha. Ficar com a cara mais bonita. E por fim, pessoal, vou adicionar essa pimentinha biquinho. Que ela não arde, tá? É só pra trazer uma acidez. Ela é muito gostosa, ela é azedinha. Não arde nada, 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 nada. É muito boa pra salada, pra usar pra decorar. E ainda vai trazer uma acidez ainda na receita. Ó, eu comprei assim, ó. Um potinho, já vem na conserva com vinagre. E tá prontinho, gente. Agora eu vou levar lá no forno. Vou deixar lá de 15 a 20 minutos. Até gratinar a 230 graus, tá bom? Ó, pessoal, já tá prontinho. Eu deixei 15 minutos. Foi o suficiente. Olha só que delícia, gente. Olha que maravilha. Ó. Perfeito. Agora eu vou provar essa delícia, né? Ó, vou colocar aqui no prato. Bastante queijo. Ó, vou pegar aqui, ó. Hum. Comenta aí se vocês gostaram dessa receita, tá? É muito importante o comentário de vocês. Aí, pra deixar melhor ainda, gente, eu vou adicionar um pouquinho de queijo parmesão. A gosto. Esse é daquele raladinho mesmo, tá? De pacotinho. E aí, eu vou provar. Ó. Gente, que delícia. Muito bom. Nossa, pessoal, tá muito gostoso. Só vocês fazendo mesmo, tá? Então, é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Pra tá recebendo todas as novidades. E compartilha também, tá? Beijos. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.